Muito bem, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento profético na presença de Deus. Nós estamos aqui com informações importantíssimas para passar para você e para toda a sua família. Eu gostaria já nessa chegada de pedir para você deixar o seu like, também compartilhar no Facebook, Instagram, no Telegram também, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook. Manda para todo mundo esta transmissão, porque com certeza coisas grandes Deus estará trazendo sobre nossas vidas. Eu peço para você também nesta chegada que está aqui pela primeira vez, você possa se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações para que nós possamos, diariamente, quando entrarmos ao vivo, você ser notificado, tá bom? Comigo nesta oportunidade, para nós tratarmos e comentarmos sobre a grandeza de Deus, nós vamos estar aqui, nós estamos aqui juntamente com o pastor Tiago, que já vem trazendo a sua saudação, trazendo os seus cumprimentos a todos aqueles que estão nos acompanhando. Pastor, satisfação em tê-lo conosco. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Claudinei. Paz do Senhor a todos os irmãos aí que já estão nos acompanhando aqui nessa live. Nós temos temas importantes para tratar aqui hoje e eu tenho certeza que Deus tem algo aí para falar ao coração dos irmãos, alertas que nós vamos trazer aqui, que com certeza aí vão servir para edificar a vida de muitas pessoas e mostrar cada vez mais que Jesus está voltando, né, pastor Claudinei? Exatamente, pastor. Inclusive, nós vamos deixar para orar por todos no final da programação, né, porque será mais uma oportunidade para aqueles que estão afastados do evangelho ou para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor Jesus, de aceitá-lo, fazer isso no final da programação. Nós já vamos entrando no assunto, por isso que é importante você que está chegando, já ir chegando e deixando o like, porque assim nós vamos rompendo o algoritmo. O like não é vaidade, o like é uma ferramenta que o YouTube usa, aliás, uma das maiores ferramentas que eles usam para romper o algoritmo e notificar o máximo de pessoas. Agora, pastor Tiago, a situação mundial, o planeta Terra, vamos dizer assim, conforme diz a profecia, está cambaleando como um bêbado, né, porque a cada dia que passa é notícias, são situações, circunstâncias que vêm acontecendo que realmente estão deixando muitas pessoas assustadas, pastor. É, é isso aí, pastor. As coisas, elas estão caminhando para o fim. Nós sabemos que nós estamos aí no período escatológico das dores de parto. O clima também é uma das situações aí que está acompanhando todas as outras, né. O planeta, ele, como diz Paulo, já escreveu a Igreja de Romanos no capítulo 8 e no verso 22, ele já estava gemendo na época de Paulo e ele continua agora cada vez mais gemendo e pedindo aí pelo fim desse tempo que nós estamos vivendo, assim como nós, né, Paulo, ele escreve em Romanos 8, 22, que o planeta, ele geme, a criação, ela geme e nós também gememos e padecemos aí, mas aguardando que nós venhamos a ser aí arrebatados ou, como Paulo diz, né, nós aguardamos a redenção, nós que já aceitamos a Cristo, nós aguardamos a nossa redenção para que nós possamos também ser arrancados dessa Terra. E o planeta está dando aí cada vez mais sinais de que esse tempo está chegando. É, o senhor falou algo muito, muito importante, né, e todos que estão em casa nos acompanhando, eu acredito que há de concordar. A Terra, né, está clamando, o planeta, como o senhor disse, está pedindo pelo fim dessa geração, né, está pedindo pelo fim de tudo que está acontecendo. A gente percebe que a natureza dá esses sinais, né, a gente vê claramente que a natureza dá esses sinais e a humanidade, a maldade humana está muito grande na face da Terra e a gente está vendo todos esses sinais. Inclusive, por falar nesse descontrole do planeta Terra, a Europa mesmo está numa situação insuportável, né, pastor Tiago? Um calor fora do comum em muitos, muitos países dentro do continente europeu, né? Sim, a Europa, ela está experimentando aí um calor que eles não são acostumados, né? Aliás, eu acho que quase ninguém é acostumado ao calor fora, aí os países que estão mais ali no Oriente Médio, ao calor que a Europa está experimentando. São temperaturas acima de 40 graus Celsius para países aí que estão acostumados a temperaturas baixas, as casas na Europa, principalmente Inglaterra, França, o costume delas não é ter ventilador, o costume das casas é ter calefação, é ter aquecedor, eles se preparam para o inverno e não para o verão, né? Só que o calor que está fazendo lá, está fazendo um negócio assim que pegou todo mundo de calça curta, vamos dizer, né? E eles estão aí sofrendo por demais com esse calor, que está acima dos 40 graus. Agora dentro disso, pastor Tiago, a gente começa a perceber e observar uma coisa, né? Nós vemos em vários lugares da Terra, por exemplo, aqui no Brasil, né? Aconteceu no período de um dos carnavais que eles prepararam, né? E fizeram com que a chuva viesse a ser desviada, né? Da região onde estava acontecendo o sambódromo ali, na região do sambódromo, no Iambi, né? Com que a chuva fosse desviada daquela região através de tecnologia, o uso de tecnologia, hoje, na atual conjuntura, no Emirado dos Árabes Unidos, mais precisamente na capital que é Dubai, quando está muito quente, eles já fazem acontecer uma maneira de chover artificialmente. Aí eu pergunto para o senhor, será que esse calor na Europa não seria também uma maneira artificial de que os senhores do mundo estão montando até mesmo para retalhar aquele povo, pastor Tiago? Ah, eu não duvido, não duvido porque a tecnologia hoje em dia está muito grande, né? Você vê que existe, já é falado há vários anos aí, da ARP, né? Que é uma das tecnologias que eles utilizariam para mudar o clima em vários lugares. E hoje a gente vê acontecendo essas coisas que não é natural, que não é algo usual e não tem uma explicação lógica para isso, né? Por exemplo, algumas semanas atrás, aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, aconteceram chuvas que não são naturais, não são normais. Você fala com pessoas ali de Pernambuco, por exemplo, a minha vizinha aqui, ela é pernambucana e viajou para o Pernambuco bem nesse período das chuvas. Ela falou que o pessoal dizia para ela que nunca tinha visto algo daquele gênero. Chove no Nordeste? Chove. Não é tanto quanto no Sudeste, no Sul, mas chove. Mas daquele jeito que choveu, eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. Vamos dizer, é como se estivessem levando para o lado bíblico aberto as portas e as comportas do céu sobre Pernambuco, Alagoas, Paceió. Eles estavam experimentando algo assim totalmente fora do comum. E eu não duvido que isso seja, sim, a interferência da mão humana sobre o clima, né? Sobre a Terra. E como você bem disse aí já, alguns anos atrás eles já fizeram isso em São Paulo, já desviaram a chuva aqui da capital para ter o carnaval. Depois a gente pode até compartilhar a tela aqui, eu estou com essa matéria. Pode ficar à vontade, professor. Vou compartilhar então aqui. Sim. Vou abrir. Está vendo aqui? O ano foi 2020, 20 de fevereiro de 2020, saiu um R7. Ainda não entrou, não. Não entrou? Não, a matéria não. Eu acho que ela vai entrar. Vê se entra agora. Não, ainda não. Não entrou, não? Não entrou? Não. Então, não sei se ela vai entrar. Porque ela deveria entrar aqui. Mas mesmo assim, mesmo que não entre, eu vou abrir ela aqui para mim. Isso. Pode abrir para ti e pode ler. A matéria dizia assim, o carnaval de São Paulo terá sistema, é uma matéria do R7, tá? A data dela é de 21 de fevereiro de 2020 e dizia o seguinte título na matéria, o carnaval de São Paulo terá sistema para evitar chuva nos blocos de carnaval. Uma empresa que usa um avião para bombardear as nuvens com gotículas de chuva e antecipar as precipitações longe da folia. Teve até aí o patrocínio na época da cervejaria Skol, da Ambev, que colocou ali também a marca da Skol, que é uma das marcas da Ambev. Ou seja, para fazer com que a chuva não acontecesse na capital, em cima dos blocos, até com uma ação de marketing, eles desviaram a chuva para alguns pontos e em alguns momentos também eles anteciparam a chuva. Ou seja, se era para chover no dia do carnaval, eles bombardearam as nuvens para elas caírem a chuva antes do carnaval. Você entendeu? Sim. A Bíblia diz que nos últimos tempos o diabo ia trabalhar para possível fazer cair fogo do céu e algo semelhante. E aí a gente começa a perceber que o agido maligno através desses homens pelos seus próprios interesses é capaz de fazer qualquer loucura para que os seus interesses venham a ser preenchidos, né? Ah, com certeza. Com certeza, porque você vê que não é algo urgente, né? Você fazer chover apenas para você evitar que chova durante o carnaval. Não é um negócio que vai salvar vidas você fazer antecipar uma chuva ou desviar uma chuva para uma outra localidade. É simplesmente ao bel prazer humano de dizer olha, eu consigo nesses dias aqui deixar o povo se divertir se entregar aí ao carnaval do jeito que eles quiserem e não serem atrapalhados pelo clima, né? É o homem realmente brincando de Deus, né? Verdade, verdade, verdade. E como o senhor leu essa matéria tem também a questão de Dubai, né? Lá no Emirado dos Árabes eles fazem assim como em São Paulo a chuva foi desviada e em alguns momentos a chuva foi até antecipada lá eles fazem chover quando percebem que está muito quente, né? É, lá em Dubai a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius, né? Sim. Eles resolveram Dubai é uma cidade criada no meio de um deserto então para eles lá como eles criaram a cidade é muito dinheiro que corre ali a gente sabe disso Dubai é a cidade dos ricos, né? No mundo Sim. Eu acredito que seja uma das cidades aí que tem mais rico por metro quadrado e com certeza aí é mais uma vez o ser humano falando olha, eu posso criar uma cidade onde eu quiser adaptá-la do jeito que eu quiser ao clima e fazendo chover até nessa cidade, né? Está muito quente a gente faz chover fica tranquilo a gente tem dinheiro para isso a gente consegue alterar o clima e a gente faz com que chuvas aconteçam mas é o que a gente está falando, né? Quem garante que a chuva em Dubai não está fazendo com que outros lugares da terra não tenham chuva ou se aqueçam porque Deus quando cria as coisas Ele cria tudo perfeito, né? Ele sabe onde tem que chover mais onde tem que chover menos E olha o que Alcinelli Teixeira disse aí pastor Tiago leia aí para nós ver Aqui eu estou em pleno sertão nordestino chuvas e baixa temperatura agora pergunta para ela se ela é acostumada com isso Isso e quem está ouvindo vendo o senhor lendo essa matéria que a Alcinelli colocou para para pensar quando nós ouvimos falar de chuva e frio no sertão do nordeste do Brasil É uma coisa assim que não faz sentido é algo que que foge da nossa imaginação e isso acontecendo e está acontecendo né? Lá na 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 Bélgica a Ana está dizendo assim eu acho que aqui na Bélgica eles provocaram a chuva porque tem feito um calor absurdo a Bélgica que está na região da Europa que é o que exatamente nós estamos falando pastor Thiago Exatamente e você vê né antigamente alguns anos atrás quando a gente conversava com algumas pessoas mais antigas minha família tem muito nordestino que veio para São Paulo e você conversa com as pessoas as pessoas muitas vezes saíam de lá fugindo do calor fugindo da seca fugindo ali daquela situação que não tinha como reverter e hoje em dia como eles diziam lá que antigamente tinha aí uma crendice do povo que o sertão ia virar mar né? Mar eu não sei mas estão falando que está quase virando rio lá lago e tudo com água doce lá está está se enchendo é rua é porque exatamente a terra ela está sendo alterada né? Ela está sendo aí sofrendo alterações pode ser por mão humana pode ser há cientistas que vão dizer que é o aquecimento global a gente sabe também que existe essas situações tecnológicas mas quando nós olhamos a luz da bíblia nós sabemos que tudo isso é necessário seja por aquecimento global seja por tecnologia tem que acontecer porque é bíblico né? A terra ela vai gemer com dores de parto porque está anunciando que o fim está próximo né? E diante de tudo isso a gente começa a perceber as profecias se cumprindo não é simplesmente como o pastor Tiago disse não é só apenas o sinal da natureza mas as profecias estão se cumprindo e nós precisamos estar atentos eu entendo pastor que esses sinais que estão acontecendo da natureza chuvas em lugares que nunca chovia frio em lugar que nunca fez frio onda de calor em lugar que nunca fez esse calor exorbitante né? No período do inverno um inverno rigoroso de uma forma insuportável né? Nós estamos agora no período do outono né? É isso? No período do outono e a gente começa a perceber que no outono nós estamos vivendo pelo menos no estado de São Paulo nos interiores de São Paulo um calor que é o mesmo calor do verãozão de dezembro pastor Tiago É Na verdade hoje eu acho que não existe mais as estações definidas como existiam antigamente né? Outono verão inverno primavera porque hoje no inverno você passa calor no verão você passa frio e por aí vai né? Tá tudo alterado né? Nós olhamos hoje pra situação do planeta e a gente percebe que há algo muito estranho acontecendo porque não é normal você ter que usar uma blusa na rua em pleno calor em pleno verão e também não é normal em pleno inverno você ver pessoa de regata na rua pelo menos alguns anos atrás não era normal né? Hoje já não existe mais essa divisão mesmo de de outono verão inverno primavera tá tudo misturado né? Olha o que a Jânia que está na Itália acabou de dizer aqui na Itália está fazendo um calor insuportável dentro de casa agora nesse presente momento está 31,6 graus a gente observando pelo tempo aqui a Itália já está à noite imagina o professor Tiago de noite 31 graus ponto 6 é que nem a gente estava falando não estamos preparados aqui no Brasil principalmente no Nordeste onde está acostumado com mais calor o que acontece? A casa geralmente tem um ventilador de teto tem ventilador guardado eu aqui na minha casa acredito que o senhor também é na sua tem um ventilador guardado ali para num momento de calor escaldante você ligar o ventilador agora lá não lá o negócio deles é aquecedor eles estão acostumados com frio então você imagina durante a noite você pegar um calor de 31 graus 31 graus dá para você tranquilamente ir na praia exatamente 31 graus a temperatura de praia não é temperatura da noite nem de cidade na verdade comum e tem um agravante também que eu estava lendo aqui a Europa a maioria dos países Inglaterra Itália eles são muito a construção civil deles ela é muito grande então não tem por onde o calor escoar o asfalto eles querem até uma foto que eu não vou conseguir colocar aqui mas eu coloquei num vídeo no meu canal uma foto em Madri o governo colocando aqueles caminhão pipa na rua e os funcionários com mangueira jogando água no asfalto para esfriar o asfalto meu Deus olha o senhor falando deixa eu só colocar aqui três comentários para você que está nos assistindo inclusive você que está chegando deixa o seu like para cima deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo like é uma ferramenta importantíssima você que chegou e ainda não deixou deixa o seu like olha esses três comentários você que está em casa veja isso Geovã Geovã olha o que Geovã disse aqui na Bahia está um frio retado está frio demais na Bahia olha o que Eliudes Felinto disse aqui em Recife está frio Bahia e Recife fazendo frio agora dá uma olhada no que Eliane Martins lá no Rio Grande do Sul disse aqui em São Borja em pleno inverno 30 graus gente no Rio Grande do Sul cai neve no Rio Grande do Sul cai neve e lá no Rio Grande do Sul um calor insuportável e no Nordeste onde o calor é insuportável o povo não está aguentando de frio já parou para pensar numa situação dessa pastor Tiago? não tem não tem nexo não tem nexo nessa época do ano aqui era para o pessoal estar no Rio Grande do Sul lá abrindo a torneira e não saindo água porque a água congelou no cano que é o normal natural você falava com o pessoal no Rio Grande do Sul eles falavam olha a água aqui só vai começar a passar pela torneira lá para 10 11 horas da manhã porque durante a noite ela congela dentro do cano e agora a irmã Eliane falando que está 30 graus e aí tem gente achando comum e lá no Recife um frio de arrebentar com tudo para para pensar olha lá tem uma irmã aqui no chat também a Roseli falando que ela mora em Vitória da Conquista na Bahia está 16 graus Bahia e a sensação térmica é de 9 já pensou sensação térmica de 9 graus em Vitória da Conquista na Bahia e tudo isso muitas pessoas olham e dizem não é tudo normal não está normal é o fim dos tempos pastor é sinal da volta de Cristo quem está aí meio afastado quem não está acreditando muito se apegue com Jesus volta para Jesus porque tudo que está acontecendo são sinais da volta de Cristo você pode ver que tudo isso meio que se intensificou de 2019 para cá final de 2019 quando começou o grande experimento que nós sabemos no mundo com a praga do mundial que aconteceu e você vê que tudo vem se intensificando sim tudo vem se intensificando e interessante você que está nos acompanhando se atentar para algo a gente sempre vê pastor Tiago que o princípio das profecias começa se cumprindo no território de Israel e vai se alastrando o mundo afora porque Israel é o termômetro da igreja na face da terra Israel é o relógio do mundo então a gente começa a ver que tudo começa a se cumprir em Israel eu estive em Israel no mês eu fiquei no mês de abril no país no país de Israel voltei já no início de junho então ou seja há dois meses atrás digamos eu estive em Israel há dois meses atrás e eu fiz um vídeo lá diante do mar morto próximo às montanhas de Jezreel aonde ali havia pastor Tiago as montanhas e do lado já começava o mar morto eu estive ali filmando eu quero até mostrar para as pessoas porque o mar morto está secando o senhor acredita que o mar morto já recolheu mais de dois quilômetros para dentro dele dois quilômetros mais de dois quilômetros para dentro dele já foi engolido e já virou apenas em cascalho e em terra seca misericórdia eu vou mostrar as imagens aqui é algo totalmente fora do comum fora do comum e outra e outra sem falar que naquela profecia bíblica o senhor pode até me ajudar na parte bíblica dessa profecia que diz que o mar morto produziria vida do território de Israel da parte do lado de Israel do mar morto tem o lado que é da Jordânia e o lado que pertence a Israel do lado de Israel já estão conseguindo pegar alguns peixes no mar morto exatamente a profecia que está em Ezequiel 38 se eu não me engano diz que do mar morto começaria a ter vida novamente e é algo que cientificamente é impossível porque o mar morto você bem sabe mais até do que eu ele tem 10 vezes mais sal do que qualquer oceano para a ciência é algo totalmente impossível alguma vida conseguir ali se multiplicar no mar morto e já está acontecendo eu estava lendo uma matéria também que diz que já estão encontrando ali em alguns lugares do mar morto algumas piscinas naturais onde tem peixe ali na região do mar morto sim é exatamente isso que eu estava dizendo essas piscinas naturais ela está do lado do território de Israel do lado do território de Israel onde já estão encontrando peixes do lado do território da Jordânia já indo em direção às montanhas que antigamente eram as campinas mas hoje são as montanhas do território da região que faz parte de Sodoma e Gomorra ali está acontecendo algumas explosões abrindo cratera de mais de 20 metros de espessura e de 15 metros de fundura então muitas BRs daquela região da próxima Sodoma e Gomorra as ruínas de Sodoma e Gomorra estão interditadas por causa dessas explosões porém do lado do território de Israel tem os tanques podemos dizer as piscinas que está gerando até vida deixa eu colocar para vocês ver essa matéria que esse vídeo que eu fiz lá é algo assim desesperador de você ver o tanto que recolheu dá uma olhada você que está em casa o mar morto está secando é isso mesmo eu vou chegar aqui na na região aqui bem bem no lugar até onde o mar morto outrora as águas e agora se nós formos observar já vai ver secou aproximadamente mais de dois quilômetros de expansão de terra tá olha tudo isso aqui que você está vendo quer ver está vendo as pedras ali essas pedras aqui era o limite do mar morto tá eu vou chegar mais próximo aqui deixa eu abrir as imagens para você ir vendo toda essa essa planície que agora se transformou em um em um vale salgado né isso aqui se transformou em um vale salgado porém a região as águas vinham até próximo aqui eu vou até chegar ali onde tem uma placa para você ver exatamente aonde as águas chegavam vamos lá vamos chegar até aquela placa para você entender olha que situação pastor para o senhor ver eu vou até dar uma pausa aqui para o senhor fazer um comentário né olha que situação né para o senhor ver o irmão João Carlos está dizendo que lá nos Estados Unidos tem placas na região de Utah e também da Califórnia pedindo a população para orar por chuva de tão grande que é a sequidão nos Estados Unidos agora dá uma olhada para o senhor Tiago para o senhor ver o tanto que o mar morto recolheu dentro dessas imagens aí quem não conhece o local ali vê essa imagem ou chega ali ninguém avisa que era o mar morto vai achar que é um deserto né verdade verdade vai achar que é um deserto o clima ali virou um clima de deserto um clima desértico e era todo o mar morto né exatamente você vê que é é um negócio assim que chega a ser assustador né assustador vou chegar nesse vídeo vou caminhando até chegar onde tem uma placa que é o delimitador e aí eu vou dar um zoom para que vocês venham ver observa bem o vídeo vamos continuar só para você ver a situação e muitas das vezes as pessoas estão de bíblia na mão distraídas despercebidas de todos esses fatos que estão ocorrendo dessas profecias que estão se cumprindo né como o pastor Tiago disse quem olha e não conhece vai dizer isso não é mar morto isso aí o pastor filmou um deserto isso não tem nada a ver com mar morto quando na realidade eu vou te mostrar e você vai ver que lá no fundo quando você está olhando você está vendo uma parte o azul do céu e bem na borda berrente a terra você vê aquela parte escura lá na frente já é o próprio mar morto mas você vai ver no zoom das imagens observa com atenção essas montanhas as montanhas de Jezreel onde Davi venceu o gigante Golias essas montanhas aí foi onde Davi derrotou Golias isso aí passa um ABR né que vai pra pra região do Monte Carmelo olha essas carretas que estão passando estão indo em direção a cidade de Raifa e logo por conseguinte ao Monte Carmelo grande pastor Giovanni vou colocar mais pra frente aqui olha aí exatamente exatamente aqui nessa região exatamente aqui era o limite das águas aqui onde você está vendo essas pedras tudo isso aqui era o limite das águas do mar morto olha ali ali tem uma placa escrito danger danger perigo por que perigo? perigo porque as águas estavam ali chegavam até aqui pastor Tiago e dali em diante se a pessoa não tomasse cuidado e entrasse nessas águas poderia né sofrer algum acidente não de morrer afogado porque no mar morto ninguém se afunda mas o perigo de sofrer algum tipo de afogamento embasado na densidade do sal ou até mesmo queimar as vistas então tem a placa avisando perigo né pras pessoas mas infelizmente secou-se tudo né e recolheu um grande espaço pra dentro vai vendo olha só que agora recolheu essa placa aqui tem um aviso e tudo esse espaço aqui que você está vendo deixa eu dar um zoom aqui pra trazer pra você bem próximo lá você está vendo as águas o mar morto e olha só até onde nós estamos aqui aqui era o limite então veja bem essas pedras eu vou dar um levantar a imagem pra você ver aqui está as pedras onde as águas chegavam e olha vai vendo tanto de terra até chegar lá nas águas não é de assustar bastante água não é de se assustar demais demais né você pensar que tudo isso aí era água tudo isso aí estava molhado pelo mar morto e agora está essa planície seca você não consegue nem ver o mar praticamente nada ele está para baixo se você não fala ali na filmagem olha o céu está azul está lá em cima e lá no fundo está o mar eu não conseguiria identificar exatamente eu vou colocar novamente aqui para que todos venham venham ver aqui está vendo lá no fundo é o mar como a gente está vendo na parte de baixo está o mar mas olha o tanto que ele recolheu do delimitador de pedras da barreira que foi feita até lá vai ver lá você está vendo as águas o mar morto e olha só até onde nós estamos aqui aqui era o limite então veja bem essas pedras eu vou levantar a imagem para você ver aqui está as pedras onde as águas chegavam e olha vai vendo o tanto de terra até chegar lá nas águas então não é apenas olha isso pode comentar pastor é tá sim é algo chocante chocante quando a gente olha para isso aí a gente não consegue entender como algumas pessoas elas não acreditam na bíblia não acreditam no que Deus falou não acredita no que Cristo deixou de promessa para sua igreja que ele voltaria para buscar o seu povo e não consegue acreditar nos sinais que estão acontecendo porque Jesus avisou há dois mil anos atrás que tudo isso aconteceria aí Paulo escreve que nem eu já falei aqui aos romanos aí vem João tem visão da ilha de Pátimos fala de mais coisas que aconteceriam e tudo está acontecendo diante dos nossos olhos é nesse tempo aqui nós somos a geração que está vendo tudo acontecer diante dos nossos olhos sem máscara sem nada que sem escama nenhuma que vai encobrir o que está acontecendo e muita gente ainda não está acreditando né pastor Claudinei exatamente é o cumprimento das profecias é por isso que nós aqui do canal milagres extraordinário pastor Thiago do canal servos pastor Giovanni pastor Rodrigo pastor Carlos Cardoso todos os pastores que você sabe que todas as semanas semanas nós estamos reunidos aqui fazendo lives juntos todas as lives nós estamos te alertando para você fazer uma aliança com Deus para você se voltar para Deus levar as coisas de Deus a sério porque Jesus está voltando e aí a gente percebe que tem muitas pessoas que depois de ver tudo isso ainda comentam ah Jesus não vai voltar não outros até entram e são mais abusados eles não Jesus voltou no ano 70 não tem mais volta de Jesus não existe mais arrebatamento Jesus voltou no ano 70 essa história de arrebatamento é tudo mentira é tudo conversa fiada Jesus não vai vir mais Jesus já veio gente as profecias estão aí se cumprindo as pessoas precisam pastor Thiago entender que o próprio Jesus disse que passa os céus e passa a terra mas as palavras da parte de Deus não vão de passar e as palavras estão se cumprindo está aí a grande realidade diante dos olhos de todos como eu disse teve uma irmã até que perguntou sobre os bolaines do mar morto é a região que está dando peixe os bolaines é exatamente na região que está produzindo peixe que pessoas conseguem pegar peixe é o mesmo lugar que dá para tirar da água e beber porque são água cristalina para se tomar já não é uma água com a densidade de sal ou salgada é uma água como se fosse de água doce pastor Thiago é verdade é algo assim que está acontecendo nós estamos vendo e infelizmente como você falou agora há pouco tem muitas teorias que estão levando muitas pessoas a desacreditarem da palavra de Deus infelizmente muitos estão sendo levados por os van filosofias estão sendo levados por palavras de sabedoria e não estão observando a palavra de Deus o pastor Giovanni outro dia na live que nós estávamos ele colocou lá se Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos você imagina o que ele não pode fazer com o povo que não lê Bíblia então nós temos que nos apegar cada vez mais com Cristo ler a Bíblia entender as profecias bíblicas muita gente não entende o porquê dos nossos canais falarem desses assuntos fazerem esse tipo de live é pra isso é pra muitas vezes poder abrir os olhos de muita gente que ainda não está enxergando e daqueles que já enxergam o que está acontecendo a gente mostrar que eles estão no caminho certo que eles estão realmente vendo as profecias se cumprirem né pastor Claudinei exatamente é exatamente isso eu vou colocar pastor Tiago mais um um instantinho do vídeo pode ser pode pode sim vamos lá então você que está nos acompanhando vamos continuar vendo mais um instantinho desse vídeo aqui um conto uma história não é a realidade o mar morto está secando olha o tanto de vale que sobrou e que está sobrando sendo que as águas vinham a ter essas pedras aqui outrora onde eu estou pisando era as margens do mar morto hoje nós estamos aí com todo esse deserto aqui está vendo todo esse deserto esse vale baixo tudo isso daqui era água e agora se acabou e está seco o deserto aumentando e o mar se secando mais e mais o que é isso pastor isso é sinal da volta de Jesus as profecias estão se cumprindo querendo o ser humano não as profecias estão se cumprindo essa é a grande realidade e eu vou eu vou ficando por aqui com esse pequeno vídeo dizendo pra você a realidade o mar morto olha aí então você que está nos acompanhando nós estamos colocando essas imagens pra você não é pra te te colocar pânico te aterrorizar não até porque pastor Tiago tem muita gente esses pastores aí são pregadores do caos estão aí pregando só o caos só o terror quem prega o caos é os canais de televisão apresentando aí esses programas de notícia trágica de calamidade e apresenta só a calamidade não traz nenhuma esperança pra sociedade nós estamos aqui te mostrando que Jesus que tudo que está acontecendo é um sinal da volta de Jesus então nós estamos te mostrando os sinais e passando pra você uma esperança que ainda existe que é o arrebatamento da igreja pastor Tiago mostrando o problema mas também dando a solução né verdade como o senhor mesmo disse agora há pouco os canais de televisão quando vem com esses programas que mostram catástrofe e tudo mais eles mostram só o problema nós estamos mostrando o problema e a solução o problema está acontecendo são sinais bíblicos são profecias vão continuar acontecendo vão se intensificar mas a solução é uma só aceite a Cristo esteja com ele tenha uma vida de comunhão com Deus porque essa é a nossa esperança crente que fica com medo quando vê profecia bíblica se cumprindo que quando vê que Jesus está voltando tem alguma coisa errada nossa esperança é sua vinda já dizia um hino antigo né pastor Claudinei verdade verdade um hino antigo da Assembleia de Deus nossa esperança é sua vinda nossa esperança não está no carro nossa esperança não está na casa nossa esperança não está na política apesar de nós termos nossos viés políticos nossa esperança está na vinda de Cristo então nós vamos continuar sim pregando que Jesus está voltando que o homem precisa se arrepender do pecado porque senão nós seríamos aí servos inúteis né nós somos servos inúteis por mais que nós façamos nós continuamos sendo servos inúteis mas nós seríamos aí pessoas negligentes que estaríamos vendo aí os nossos irmãos caminhando para a perdição e não estaríamos avisando sobre o perigo que está ali na frente né pastor Claudinei exatamente você que está nos acompanhando você que que está vendo todas essas matérias está na hora de você né se colocar na presença de Deus se preparar exatamente para a vinda de Jesus que está muito perto o a humanidade pastor Tiago está vivendo um momento né de distração muito grande né as pessoas sempre satanás está programando distrações e entretenimentos para as pessoas não conseguirem enxergar essa realidade que está prestes a acontecer que é o arrebatamento da igreja exato é até dentro da igreja né hoje dentro da igreja muitas vezes o que não se prega de tudo menos a palavra de Deus ou se deturpa a palavra de Deus né se engana as pessoas e isso é algo que muitas vezes é tão perigoso quanto não se pregar a palavra de Deus você pregar um evangelho modificado um evangelho deturpado porque a pessoa pensa que está fazendo o certo quando na verdade não está fazendo o que está escrito na bíblia e é por isso que nós precisamos sim ouvir estar em comunhão estar na igreja mas precisamos sim ter o nosso momento também de leitura bíblica de estudo da palavra de buscar saber aí informações sobre tudo que está acontecendo e sempre vendo isso à luz da palavra de Deus vendo o que está acontecendo no mundo e fazendo esse link sim com as profecias bíblicas né exatamente tem pessoas perguntando quando que o mar morto começou a secar não faz muito tempo não viu não faz muito tempo não faz pouco tempo que o mar morto começou a secar está secando de uma forma muito rápida tá não é só nessa região aí da daqui que nós estamos filmando né que a região das montanhas de próximas montanhas de Jezreel não é em toda a região do mar morto em toda sua extensão a gente começa a gente consegue ver as bordas de sal pastor Tiago com uma quantidade muito grande tá lugares que outrora era era tudo mar hoje virou em lama virou em em terra seca virou em deserto como nós estamos vendo e não faz muito tempo não então a gente vê a velocidade do cumprimento da profecia tá rápido né é que nem eu já falei aqui anteriormente parece que foi de 2000 vamos dizer assim do segundo semestre de 2019 pra cá que as coisas se intensificaram né parece que a praga mundial aí foi o start pra muita coisa começar a se intensificar no mundo catástrofes problemas climáticos outra praga que já tá começando a acontecer aí muita gente não tá falando mas a secretaria do coisa ruim lá já decretou alerta mundial né e nós estamos vendo os sinais acontecendo até o é sente cortar pastor Claudinei eu vi um comentário eu vi um comentário aqui agora há pouco de um rapaz que falou que mora nos Estados Unidos né e acho que Utah e uma outra cidade tava colocando placa pras pessoas orarem né ah sim o irmão João Carlos né eu acho que foi e eu tava lendo é todo o hemisfério norte que tá sendo afetado por esse calor nos Estados Unidos mais de 100 milhões de pessoas podem ser afetadas entendam bem afetadas por esse calor não tô falando vitimizadas estou falando afetadas podem sofrer algum tipo de problema por causa desse calor seca falta de água problemas respiratórios 100 milhões de pessoas na região do Texas ali e vários lugares aproximados do Texas eles estavam falando que pode acontecer isso tá então é por isso que tem sim algumas cidades eu acredito bastante nesse comentário aí que disse que tem gente pedindo oração lá de tão quente que está entraram em clamor estão pedindo né o governo estão pedindo pro povo entrar em oração pra que Deus venha mandar chuva devido a sequidão que tá naquela região é isso? pelo que ele tá falando ali sim né eu li que 100 milhões de pessoas poderiam ser afetadas pelo calor olha e essa é a matéria tá aí ó aqui ó vamos ler novamente talvez algumas pessoas que não tenham visto rapaz pastores aqui nos Estados Unidos tem placas nos estados de Utah e Califórnia pedindo a população para orar por chuva de tão grande que é a sequidão tá vendo aí? a gente vê uma matéria como essa como você acabou de ler pastor e que o irmão João publicou estão colocando pedindo pra população orar nós começamos a perceber que os Estados Unidos com todos os defeitos que tem é um país que tem o princípio de fé em Deus né porque na dificuldade estão pedindo pro povo entrar em oração pra Deus mandar chuva né no fundo do fundo há um princípio de fé no Deus verdadeiro né nos Estados Unidos né pastor Tiago é aquele afastado né que sabe qual é o caminho certo ele pode se afastar ele vai dar uma voltinha ele deixa um pouco de lado mas a hora que a coisa aperta ele sabe aonde buscar né verdade esse é os Estados Unidos da América eles já foram ali palco de grandes avivamentos já tiveram ali na sua grande maioria ali de da população de cristãos hoje hoje infelizmente ali tá é acontecendo ali uma grande apostasia vamos dizer assim uma grande apostasia mas quando a coisa aperta eles sabem a quem recorrer né sabem a quem recorrer e também ainda existem cristãos ali que são são fiéis a Deus ainda existe os remanescentes e que com toda certeza quando acontecem esse tipo de situação eles buscam a Deus em oração né exatamente exatamente então é essa é a questão o senhor falou muito bem então dessa questão do hemisfério norte né de toda essa problemática que está acontecendo isso sem falar que as geleiras dos polos né do polo norte e as geleiras dos polos estão derretendo né pastor Thiago exatamente eu estava lendo agora à tarde parece que nesse último ano de 2021 a média de aquecimento a média não que ela tenha aquecido 30 graus mas a média de aquecimento nas geleiras foram de 30 graus que está causando ali também o derretimento o aumento do volume das águas e muita coisa aí que que está mudando também o clima do planeta né o planeta está realmente está gemendo agora nós estamos indo aí já para quase uma hora de programação nós já vamos fazer uma oração em favor de todos os que estão nos acompanhando agora o a pergunta pastor Thiago que fica no ar é a seguinte né o que esperar desse mundo o que qual a expectativa que devemos criar e gerar nesse mundo será que que ainda resta alguma expectativa nesse mundão pastor Thiago para o verdadeiro cristão não o verdadeiro cristão ele sabe que ele está na terra mas ele não é da terra ele está aqui de passagem nossa esperança é Jesus Cristo a qualquer momento aí nós ouvirmos o som da trombeta e nós sermos arrancados desse mundo aqui porque com certeza esse mundo ele vai caminhando cada vez mais para que as situações bíblicas as profecias elas se cumpram e com certeza aí eu assim como o senhor sou pré-tribulacionista eu creio que antes de que esse mundo entre em um total colapso e apareça aí aquele que vai entre aspas resolver todos os problemas dos países do clima das pessoas antes que ele apareça ou até a gente pode até chegar até ver os vislumbres dele mas que nós não passaremos por esse colapso mundial que vai acontecer muito em breve vai acontecer exatamente está para acontecer mesmo você que está nos acompanhando que está afastado do evangelho você que por um motivo ou por outro deixou de caminhar com Cristo Jesus saiu da presença de Deus ou nunca aceitou Cristo Jesus faça isso agora eu vou abrir oportunidade para aqueles que não aceitaram Jesus aceitar Cristo reconciliar escrevendo na linha do tempo eu quero esse eu quero já diz tudo já diz que você quer realmente uma aliança com o Senhor Jesus que você quer o seu nome no livro da vida que você quer passar uma eternidade com o Criador de todas as coisas escreva aí você que está afastado você que nunca aceitou Jesus enfim escreva eu quero você que realmente percebe que a sua vida espiritual não está bem escreva aí eu quero que nós vamos estar o pastor Tiago vai estar orando por você e eu tenho certeza que o nosso Deus estará escrevendo o seu nome no livro da vida e algo grande algo extraordinário estará acontecendo não há mais tempo pastor Tiago para nós estarmos distraídos preocupados com coisas materiais nós precisamos de coisas materiais precisamos de dinheiro precisamos de muitas coisas aqui nessa terra para a gente continuar vivendo mas nós não podemos estar apegados e a nossa preocupação e o nosso olhar voltado para isso porque a nossa preocupação tem que estar voltada realmente para a vinda do nosso Senhor Jesus e já começaram a escrever aí pastor Tiago é realmente eu estou vendo aqui algumas pessoas já dizendo eu quero e isso está tendo festa no céu nesse momento nesse momento está acontecendo uma festa no céu por causa dessa pequena frase que algumas pessoas estão escrevendo aqui no chat por quê? porque elas estão dando um primeiro passo a Bíblia diz que nós temos que dar um primeiro passo depois o resto aí é com Deus e também com a nossa vontade até vi um rapaz falando aqui eu vou até ler aqui ó Fábio Brum ele disse que ele não tem forças não tem como voltar para os caminhos de Cristo que ele já foi da igreja hoje ele já está afastado Fábio Brum essa palavra é para você meu amigo dê um passo hoje de fé dê um passo de fé hoje deixa Deus dar os outros passos por você hoje você vai em direção a Cristo tenha coragem tenha fé e vá em direção a Cristo o restante é Deus quem vai fazer entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o resto ele vai fazer então dê esse passo hoje se for esse o momento que você estava esperando tenha agora essa coragem e dê esse passo sim porque eu tenho certeza que não vai faltar aqui são pessoas que vão estar orando por você são pessoas que vão estar orando pela sua vida abençoando a sua vida pedindo a Deus que você nesse momento ganhe forças do céu e o Espírito Santo ele é especialista nisso não é pastor Claudinei pegar pessoas que estão se dizendo fracas que não estão aguentando mais nada e injeta um ânimo injeta a força e a pessoa se levanta ali como um verdadeiro soldado de Deus é o que a Bíblia diz forjai espadas das vossas inchadas e lança das vossas foices e diga ao fraco eu sou forte ou seja tome uma atitude dê o primeiro passo porque o restante quem vai fazer é o Altíssimo Deus dê o primeiro passo porque o restante quem vai fazer a obra é o Espírito Santo então aproveite faça isso agora você que ainda não escreveu escreva eu quero e você vai ver que o resto é Deus quem vai trabalhar é claro dentro do seu esforço porque nós precisamos fazer a nossa parte eu quero aproveitar enquanto vocês estão aí reconciliando escrevendo eu quero aproveitar e pedir para você que chegou depois que não deixou o seu like deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo se você for perceber os canais conservadores pastor Tiago está enfrentando uma grande peleja mas uma peleja muito grande para transmitir a mensagem porque eles estão sabe restringindo impedindo está uma dificuldade muito grande não sei como que está o canal Servos mas com os demais pastores que eu converso todos estão comentando essa grande dificuldade tá tá assim também pastor Cláudio infelizmente parece que de um mês e meio para cá a coisa se intensificou contra os canais cristãos canais conservadores parece que a plataforma ela está minando tentando minar aí as forças desses canais não entregando conteúdo até mesmo para os inscritos eu vejo muitas vezes inscritos dizendo nossa você colocou vídeo novo eu não recebi a notificação depois de dois três dias entendeu sim parece que é um negócio meio arquitetado mesmo mas o que acontece quando os irmãos deixam o like quando os irmãos fazem um comentário no vídeo quando os irmãos assistem o vídeo por completo quando é um vídeo não é uma live assistem por completo isso também ajuda a romper o algoritmo e lógico se os irmãos puderem compartilhar melhor ainda manda ali no whatsapp de alguém que você conhece que está precisando receber uma palavra de Deus num grupo cristão que você participa manda lá esse link eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muitas vezes esse pequeno esforço que você vai fazer para ajudar também a palavra de Deus ser levada exatamente nos ajude a evangelizar nos ajude a distribuir a verdade para as pessoas pastor Tiago eu vou deixar o senhor ficar à vontade para orar por aqueles que estão aceitando a Cristo e Jesus aqueles que estão reconciliando com o senhor que o senhor faça uma oração por eles e após a oração então o senhor também já fale vai ter oportunidade para falar do seu canal e eu sei que vai ser benção da parte de Deus lembrando que esta semana nós teremos lives especiais com a equipe de pastores vários pastores nós estaremos aqui no decorrer desta semana debatendo vários assuntos trazendo comentários e vai ser benção de Deus começamos hoje pelo pastor Tiago amanhã eu vou estar aqui com o pastor Rodrigo e assim sucessivamente pastor Giovanni pastor Carlos Cardoso vamos estar aqui com a equipe de homem de Deus pastor Rubens Souza vai ser benção de Deus no decorrer desta semana pastor Tiago fica à vontade amém vamos então estar orando aí eu quero pedir aos irmãos do chat também que nesse momento feche os olhos e ore junto conosco por essas vidas que estão aceitando a Cristo e que estão aí voltando para o caminho do Senhor vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai neste momento Senhor eu quero pedir por estas vidas que estão dando um passo e dizendo que entregam as suas vidas a Ti para que o Senhor seja o salvador das vidas dela para que o Senhor seja aquele que vai cuidar aquele que vai Senhor levá-las por este caminho que muitas vezes é estreito é difícil mas que nós só conseguiríamos passar com a sua ajuda Pai nesse momento onde houver alguém que esteja aí dizendo eu quero eu quero voltar para Jesus eu quero aceitar a Cristo Senhor que o Senhor possa trazer força para essa vida para que não fique apenas nesta frase para que não fique apenas neste pequeno passo que ela está dando mas que este passo seja o primeiro de uma grande caminhada que estas pessoas vão dar na tua presença também peço Pai que cada uma delas consiga através do teu espírito sendo guiadas por ele encontrar uma igreja verdadeira uma igreja bíblica uma igreja que prega a verdade aonde elas possam também exercer ali a sua fé e estar em comunhão com os seus irmãos Pai também quero abençoar a cada vida que esteve conosco ouvindo a tua palavra ouvindo o Senhor aqui aquilo que nós estávamos dizendo mostrando os sinais que estão se cumprindo da tua vinda Pai é o que eu agradeço a ti por este momento rico pela vida do pastor Claudinei que nos abriu esta oportunidade e por podermos estarmos juntos neste momento de comunhão ainda que seja pela internet Pai mas pregando a tua mensagem a todos aqueles que queiram ouvir é o que eu te peço nessa hora em nome de Jesus Cristo e te agradeço amém amém graças a Deus que benção da parte do Senhor que maravilha nós recebermos essa oração você que crê e concorda diga amém graças a Deus aleluia você que está nos acompanhando pastor Tiago já vai falar do canal dele né mas eu pediria né pra nossos moderadores estão colocando aí o número do nosso whatsapp o número do pix o número da conta do ministério e você que está nos acompanhando pode adicionar inclusive o Fábio Brum adicione o whatsapp nosso aqui Fábio Brum adicione o meu whatsapp a gente está falando contigo te orientando orando por você e eu tenho certeza que Deus estará te honrando tá bom adicione o nosso whatsapp os moderadores já estão colocando aí na linha do tempo pegue o número do whatsapp e adicione pra nós estarmos orando por ti pastor Tiago fala um pouco aí sobre o canal servo sobre o canal cortes né cortes crente né tem o canal servos né onde nós estamos colocando vídeos também de notícias sobre coisas que estão aí acontecendo no mundo e que são cumprimentos da palavra de Deus profecias bíblicas escatologia alguns assuntos polêmicos que acontecem em relação aí a palavra de Deus então estamos ali muitas vezes trazendo vídeos aí pra esclarecer edificar e até mesmo exortar os irmãos né então se os irmãos quiserem se inscrever em nosso canal o link tá aqui na descrição né pastor Claudinei vai ser muito bem-vindo com toda certeza aí todos que forem lá vão ser muitos bem-vindos nós estamos lá pra fazer aí a obra também e fazer com que a palavra de Deus seja pregada e também como o pastor Claudinei tem o canal de cortes aonde nós fazemos entrevistas ali com homens de Deus também colocamos ali trechos de entrevistas de pastores bispos cantores que vão edificar a vida dos irmãos pastor Claudinei já esteve lá estive entrevistando esse homem de Deus ali por alguns momentos precisa até voltar de novo né pastor Claudinei vamos estar de volta vamos estar lá canal muito abençoado foi uma benção aquela live ali e com certeza também os irmãos que quiserem participar deste canal que é o Corte Crente tem muita gente que participa de canal de podcast canal de corte às vezes um entrevistado é cristão você se inscreve e os próximos que entram é só tribulação né você vê ali gente zombando da tua fé gente com vamos dizer assim né nudez exagerada e tantas outras coisas assuntos que não edificam em nada então no canal Corte Crente você só vai encontrar ali cortes de assuntos cristãos de podcasts cristãos tá bom? com certeza aí vai ser muito bom a gente estar junto ali tanto no Cervos quanto no Corte Crente obrigado pastor Claudinei maravilha eu que te agradeço pastor Tiago pelo tempo dispensado aqui a essa a essa live a esse povo né que sempre tem estado conosco esse povo que é um povo abençoado por Deus os moderadores obrigado a todos vocês obrigado aos membros do canal aos inscritos obrigado a você pela primeira vez os dizimistas os mantenedores do projeto da janela 1040 aqueles que adotaram uma criança das comunidades ribeirinhos ali da floresta amazônica onde nós vamos estar nesse mês de agosto que Deus o abençoe que o Senhor o recompense em tudo em nome de Jesus obrigado pastor Tiago Deus abençoe o Senhor a família o ministério que coisas grandes possam estar acontecendo sobre a sua vida viu? muito obrigado amém pastor eu que agradeço aí por esse momento aí que tivemos juntos por essa oportunidade de estarmos aqui também falando da palavra de Deus falando do que está acontecendo no mundo agradecer também a cada irmão que teve conosco até agora até o final da live aí que teve ouvindo aqui a palavra de Deus que teve participando é um povo como o Senhor disse abençoado eles não deixam ali passar nada mesmo no chat alguém disse que não está conseguindo voltar para Jesus eu vi ali que já foram uns 10 umas 10 mensagens ali com palavra com edificação tentando ajudar a pessoa ali que levantou um problema e que Deus abençoe vocês Deus abençoe o pastor Claudinei e que Deus continue aí dando crescimento a esse canal aqui o ministério milagres extraordinárias porque eu tenho certeza que canais como esse merecem muito alcançar cada vez mais vidas aqui no YouTube Obrigado pastor Tiago Deus abençoe a todos então voltaremos amanhã juntamente com o pastor Rodrigo trazendo mais uma live especial e eu conto com a sua participação um abraço um beijo da sua alma o canal do pastor Tiago está na descrição o nosso canal secundário também está na descrição se inscreva porque é benção de Deus beijo da sua alma e até a próxima em o nome do Senhor Jesus